Olá amantes dos motorizadores Hoje nós vamos ensinar o pessoal a montar o freio traseiro da F1000 Eu acredito que se repita em mais veículos Basicamente as caminhonetes mais antigas usam o mesmo sistema do freio traseiro Vou fazer esse vídeo porque eu não achei referência nenhuma na internet Antes de mais nada, quando você for mexer num freio traseiro Que você não tenha muito entrosamento, que não saiba de cor como é a montagem dele Eu indico que você desmonte um lado primeiro, faça a manutenção E depois faça o outro lado, um lado por vez Para você ter um lado montado para consulta de qualquer dúvida Mas em outra circunstância você pode pegar um caso desse aqui Onde o freio foi saqueado Foi tirado boa parte das peças do acionamento do freio estacionário E do regulador automático Eu acredito que já foi tirado justamente porque a pessoa não conseguiu montar Porque as peças não teriam por que retirar esse tipo de peça Sendo que ela não sofre desgaste ou quebra Bom, vou mostrar aqui, aqui está os dois patins Da F1000, esse aqui é o F1000, tá? Mas acredita que a D20, a Ranger, a S10 Quase que usa o mesmo sistema aí De freio com alguma outra particularidade Mas daqui você vai poder tirar uma base Os dois patins Troca a lona, se for necessário, tá? Tenha atenção Essas peças aqui, esse kit aqui Vem tudo num kit As molas Os pinos guias aqui O cabinho do regulador O regulador Essas partes aqui não tem lado Tanto faz esquerdo e direito, tá? Bom, uma dica Quando colocar essa travinha aqui A maioria já sabe Onde é que vai isso aqui Isso aqui é aqui Quando colocar essa travinha ali Pega um lado do cabinho de pressão E amassa Amassa ela aqui, ó Pra ela travar bem em cima, tá? Já peguei caso disso aqui escapar Outra coisa Nesse kit aqui Esse espinho guia aqui, ó Guia era um menor, tá? Cuida, tá? Se você Eu vou aproveitar o usado aqui Se você tiver esse problema Coloca uma arruela Aqui na ponta Tá bom? Outra coisa As molas Você vai passar muito trabalho Pra encaixar as molas Porque eu não sei Qual é o intuito desse kit aqui Que a mola vem Do jeito que não passa Pelo furo Aí você faz o quê? Pega o lecate Vila isso aqui ao contrário E corta a pontinha Pra poder encaixar melhor lá E ficar mais seguro E garantir que não vai escapar Agora eu vou mostrar Esse lado aqui Vem aqui Que na verdade Pelo simples fato da pessoa Olhar esse serviço aqui Ela já vai poder Sanar as dúvidas Dá uma olhadinha aqui perto Filma aí todos os detalhes Ó, vou apontando aqui A molinha Essas molas de recuo do patinho Vão aqui O cabinho Vai por baixo Não esquecer de colocar Essa chapinha ali Tá Ó O cabinho passa por essa Pela parte traseira Tá O cabinho engata Aqui no regulador Baixa ali ó Ó O cabinho engata ali no regulador O regulador vai nessa posição aí Então Acredita que só Essa parte da filmagem Aqui ó Já vai ajudar A pessoa a montar Ó Note Essa molinha aqui ó É pra esse lado aqui ó Ó Com isso aqui pra você segurar Na hora de encaixar Ó Do outro lado ali não vai mola Tá bom Só com isso aqui A pessoa já consegue Só com essa visualização A pessoa já consegue Sanar as dúvidas Tá Eu passei trabalho Pra montar isso aqui Com o que? Essa câmera Essa não tinha nada Tava vazio ali dentro E aí Não achei nada referencial Tive que ficar Quebrando a cabeça ali Pra montar Outra coisa Esses tuchos aqui ó São os que vão na ponta Do burrinho Ou do cilindro escravo Ou do atuador Chame como Bem entender Tá Na minha época Era chamado de burrinho Aquela peça Então Esses tuchos do burrinho Guarda tá Porque ele não vem Nem com o burrinho novo E nem com o kit De reparo do freio Tá Então Guarda os velhos aí Porque não é uma peça Muito fácil de achar Tá bom Gostou? Deixa o joinha Se inscreve no canal Valeu!